Bom, e agora um exemplo de como tratar corretamente os rejeitos sólidos. A SEASA tem um projeto para transformar lixo em soluções sustentáveis. Lixo é o que não falta. Diariamente na SEASA são produzidas 25 toneladas de lixo. Durante a época do piqui, chega a 80 toneladas. E 80% de tudo isso é lixo orgânico. E é do problema que surgem as soluções sustentáveis. Tem uma separação já, que a SEASA já faz, do lixo reciclado aqui dentro. A parte do lixo orgânico, ele é feito através de transporte até o AT sanitário de Goiânia. Que gerando despesa e também um certo desconforto. Para começar a limpar o espaço, foram instalados em pontos estratégicos os chamados ecopontos. Para que trabalhadores e visitantes deem destino correto para o lixo. O entreposto também conta há 10 anos com uma estação de tratamento de esgoto. Que entrega a água mais limpa para a Saniago. Além da sustentabilidade, você tem um certificado de que a SEASA Goiás tem todos os critérios adotados para ter uma solução ambiental. Tanto no lixo, como no esgoto sanitário. E também nas plataformas de comercialização. Então, são nesse sentido que nós buscamos essas soluções. A SEASA também começa a buscar parcerias para a criação de uma usina de biogás. Um equipamento que possibilita a decomposição do material orgânico hidratado. Que tem como resultado o biofertilizante. Que pode ser usado na própria SEASA. Nós estamos buscando uma parceria com a Secretaria de Inovação Tecnológica. E também com a Goiás Gás. No sentido de que esse termo de cooperação técnica possa gerar a condição de nós termos a solução para esse lixo aqui. E ter uma certificação aqui dentro do SEASA. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti